De novo, racobal, tiro de meta, o Gleidson, vamos acompanhar o trajetório da bola, ele rola curtinha, para o árbitro, o narrador não joga, para o árbitro, mas o narrador não joga, porque o narrador não joga, o narrador não é gandula, narrador não joga, narrador não é gandula. Tem o Miller do lado, tem o Arão do outro, ele bota no Garapeiro, Nato, Giovanni e Arueira, domina com o estilo, pisa na bola, encara a marcação do melhor jogador do mundo, Maurílio Lewandowski, recua para Miller, toca no Tobias na ponta esquerda, vai tentar o cruzamento, bota na boca do gol, chega o Gleidson e corta, Jomar bota a bola no chão para Maurílio, recupera o Tobias, falta nele, É falta perigosa para o time de verde, é falta perigosa para o time de verde, falta em cima do Arão, Arueira na cobrança, lá vai o Garapeiro na cobrança, Garapeiro na cobrança, autorizado, ele rola a curtinha, salta daí, mexe daí, uma bomba, tiro de meta, vai cobrar o gol dele, bota no chão, deve ser o Mardunio, Vamos ver, vamos ver, Maurílio levanta algo, chama a atenção do seu jogador, cobra no Gleidson e bota no Marcel, trabalha no campo de defesa o jogador de preto, Gleidson, lavar a segurança do shopping, pisa na bola, recua para o campo de defesa, Garapeiro na toroeira, recupera passamente, Jomar, Edson, celular, tromba com o Bebel, recupera, lavar o melhor do mundo, lavar o melhor do mundo, só vê a falta nele, Vai cobrar o melhor do mundo, ele bota na intermediária do campo de ataque para o Jomar, Edson, celular, recupera o André Bebel, André Bebel faz o lançamento para a ponta esquerda com o Geovane Arueira, o Geovane Arueira que ainda não mostrou a que veio, ele bota no Rian, William Arão, Estou doido para filmar, bota na boca do gol, agora dá um tapa na bola, soca de cabeça, soca com a mão, Arueira recupera, Miller, ai, 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 vai chutar assim no inferno, meu amigo